Deus, ele não tá só naquele seu quadradinho, porque as pessoas sentem muitos, como você falou, superiores. Ah, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou melhor que aquele, eu sou melhor que o outro, né? Eu sou superior àquele, porque aquele ali vai pro inferno, porque aquele ali vai pro inferno, aquele ali vai pro inferno, todo mundo vai pro inferno. Ah, que saco essa porra, que todo mundo vai pro inferno. Não, vamos combinar, é um saco mesmo, né? Porra. Quem tem proteção divina? Quem tem proteção divina? Bom, quem tem, quem realmente acredita em Deus, eu acho que seria muito banal eu dizer, por exemplo, que um muçulmano não tem proteção divina, né? Porque ele acredita no único Deus, um Deus único, que é o Alá, né? Os oroastros, o oroastrismo, ele existe 3 mil anos antes de Cristo, e eles acreditam no único Deus, são monoteístas, a suramastra, né? O grande sábio. Então, existem várias linhas religiosas, monoteístas, que eu acredito que são formas de Deus e se apresentar às pessoas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala na Bíblia, né, a sua mãe que é cristã, crente, né, sabe bem disso, né? Quando você pega duas pessoas, é julgo desigual. Você pega alguém que é crente com alguém que é ímpio, que é do mundo, né? Então, você não pode casar, né? Mas a gente vê na Bíblia diferente disso, José do Egito, né, ele se casou com a Zenate. A Zenate era uma egípcia, se casou, teve filhos, dois filhos, Manassés e Efraim, e foram tão importantes... Caralho, tu é um super nerd da Bíblia, tu sabe tudo, cara. Eu só balanço a cabeça e concordo, é isso aí, é isso aí. Mas enfim, mas a galera que tá vendo tá antenada, se eu falar bobagem, eles vão me cortar. Então, Manassés e Efraim, e entraram pras doze tribos de Israel, né? Só que um detalhe, o pai de Zenate, ele era sacerdote do deus Atom. Porque teve um faraó, né, no antigo Egito, o Egito politeísta, e teve um faraó que pirou na batata, né? Ele pegou do nada e falou assim, meu, tá tudo errado, tá tudo errado aqui, né? Só tem um deus, não tem esse monte de deus, não, Osíris, Isis, Horus, não, só tem um deus, é o deus Atom, que é o deus Sol. O nome dele era Amenófis IV. Ele muda o nome dele pra Akenaton, né? Akenaton. Akenaton. Ele fez até uma cidade, Aketaton, que Brasília é um espelho dessa cidade. Caralho, eu não sabia. Brasília é um espelho, é um espelho. Procura na internet, Brasília é secreta. Você vai ver, tem videozinhos que falam. Pô, mas você tá falando que Brasília é um negócio divino, cara, não gosto disso, não. Falou que é divino? Ah, porque o cara era o cara que primeiro aceitou que um deus só existia, ele era um cara sábio dentro do contexto que a gente tá falando. Sim, sim. É que depois dele, né, quando ele morreu, voltou todo o politeísmo de novo, né? Entendi. Voltou tudo de novo. Ele conseguiu fazer uma junção dos deuses? Ele conseguiu? Não, ele não conseguiu. Entendi. Ele disse que nenhum dos deuses valia, que valia realmente era o Atom, que era o superior, era o deus criador, todas as coisas. Mas será que isso é um negócio... Caralho, e o povo não foi lá matar ele? Não foi, não tinha essa, não. O cara era o faraó, meu irmão. Porra, demorou, mas aí tu falou pro cara que é, sei lá, o teu vizir, sei lá. Não, mas ele falou, ó, o vizir existe, mas é que tem um deus que é o pico. É, então, é isso aí. Ele é o próprio deus, né? Exatamente. Ele é o criador de todos os outros deuses, né? Se bem que isso aconteceu até na mitologia grega, né? Eles tiveram que ter a necessidade de colocar um deus que era o deus da hierarquia superior a todos. Sim, tinha um deus majoritário, vários. Os sumérios tinham Enlil, os babilônicos tinham Marduk, o Nassiri tinha Uassur. No hinduísmo, o Shiva tem um destaque grande, né? Shiva tem um destaque grande, né? E é curioso que é chamado, ele é um deus da destruição, Shiva, né? E tem a estátua de Shiva bem em frente ao acelerador de partículas lá na Suíça. Maneiro. Quer dizer... Não, faz sentido, pô. É que, pô, quando você... Quando você... A destruição, sim, a destruição... É, a destruição dos partículas, né? As partículas, né? Maneiro. Pois é, então, umas coisas curiosas por aí, né? Então, era... Então, o pai dela era sacerdote, o deus único. Deus Atom. Era um deus único. Então, Deus não condena aquela união. Ao contrário, abençoou. Tanto é que entrou para as tribos de Israel. Então, eu acredito nessa pluralidade de Deus. Tem até um livro chamado Fator Melquisedeque. Para quem está assistindo, quiser conhecer melhor, Fator Melquisedeque. Né? Porque vai fazer com que você amplie seus horizontes. Né? Você realmente vai entender que Deus, ele não está só naquele seu quadradinho. Porque as pessoas sentem muitos, como você falou, superiores. Ah, eu sou crente, eu sou cristão, então eu sou melhor que aquele. Eu sou melhor que o outro, né? Eu sou superior àquele. Porque aquele ali vai para o inferno. Porque aquele ali vai para o inferno. Aquele ali vai para o inferno. Todo mundo vai para o inferno. Ah, que saco essa porra de todo mundo vai para o inferno. Não, não. Vamos combinar. É um saco mesmo, né? Porra. Não, é chato demais, né? Eu vou para o inferno porque... Comeu carne de porco. Não, é, e tatuei o acuma. É. Vai para o inferno. Não, nada a ver. Eu tenho tatuagem também. Tem? Tem. Vai para o inferno. Pois é, então, é muito simplista. Mesmo porque esse negócio de dizer vai para o inferno, a Bíblia não dá chancela nenhuma para nós julgarmos as pessoas. Não está escrito, ide e julgai todos os povos, né? Sendo ide e levar o evangelho a todos os povos. Pô, Jesus falou que era para amar os outros igual tu ama tu mesmo. Pois é. E aí, está ligado esses dez mandamentos aqui? Então, vou resumir. É, é isso aí. É, tem uma lei. Sabe que eu sigo exatamente isso na minha vida? Tem apenas uma lei que eu sigo. Nunca faça para os outros aquilo que você não gostaria que os outros fizessem para você. Exatamente. Não preciso mais seguir nenhuma outra lei. Exatamente. Isso é a única coisa que eu preciso seguir para construir uma construção lógica de comportamento social que faz sentido. Sim. Isso é importantíssimo, né? E acreditar em Deus, né? Porque existe uma força criadora. É inevitável isso. Mas Deus é um, na tua cabeça, é um coroa barbudo, branquinho e tal. Não, não, não. Deus é um princípio. É tipo, aquilo que regeu tudo que existe. Ele é um conceito na sua cabeça. Você diria ou não? Porque para mim é. Para mim é um conceito. Deus, no caso, é um conceito que é baseado na minha experiência, baseado na minha vivência, mas ele é um conceito que baseia fundamentalmente todas as minhas ações a partir desse conceito que eu acredito verdade. Ele é tipo um conceito fundamental dentro da minha mentalidade como ser humano. Eu aceito que aquilo existe, portanto, a partir daquele momento, eu baseio toda a minha estrutura lógica de ação no mundo baseado nesse princípio básico, que essa porra existe e que existe um direcionamento. Eu tenho uma série de vídeos, até que eu explico bem essa questão, Deus existe, né? Ou melhor, a origem de Deus, a origem de Deus. Isso, é a origem de Deus. É uma série que chama Origem de Deus. Então, na verdade, você vai encontrar um DNA divino em todos os lugares. Já ouviram falar em algo chamado sequência Fibonacci? Já, já. Então, essa sequência, esse padrão numérico, né? Essa proporção áurea, essa geometria sagrada, ela tá em todos os lugares. Tá em todo lugar. Tá na sua digital, tá na galáxia. As plantas. Tá nas plantas, tá na borboleta. Na estrutura arquitetônica humana. É, eu fiquei sabendo de... Eu descobri sobre isso daí assistindo... Anjos e demônios. Não. Pato Donald na Terra da Matemática. Porra! Pô, bato Donald. Aí você cavou essa memória. Donald na Terra da Matemática. Um bagulho assim. País da Matemática.